Oscar Miller, direto do workshop da Anilove, aqui na Diamond Flat, em Nova Iguaçu. Estou aqui ao lado de Esther Rodrigues, que é uma colorometrista cabeleireira, ligada mais ao produto de mechas e coloração. E hoje foi uma das palestrantes desse grande evento aqui. Fala para a gente como é que foi a palestra de hoje, e me fale também um pouquinho do seu trabalho para o público da última hora. Bom, a palestra foi impactante, né? Para quem ficou até o final viu como foi muito emocionante e muito produtivo. Sobre mim, como ele já falou, meu nome é Esther Rodrigues, eu sou especialista em mechas, colorimetria capilar, além disso eu sou educadora na área da beleza. Então, assim, é uma profissão que eu costumo dizer que foi o senhor que me presenteou, né? Porque é uma profissão que eu amo, é uma área que eu não me arrependo, não troco, é a minha paixão, que eu amo muito. E você faz o seu trabalho, costuma fazer vários workshops aqui no Rio de Janeiro, você também acompanha algumas empresas participando que trabalham no seu segmento? Sim, inclusive eu sou parceira e especialista da marca Auton da Cor, que é uma marca que trabalha também com tudo o cosmético da beleza, cabelo, né? Mais da área capilar. A gente trabalha, assim, em workshops, eventos. Além disso, nós também temos cursos profissionalizantes. Cursos com formaturas, cursos também VIPs, somente com um dia, dois dias. Então, abrange bastante coisa, assim, a nossa área. Agora, uma pergunta para você. Você falou sobre o curso, eu pego esse gancho do curso. O curso você ministra também os cursos, né? Ou você, além de ministrar, você também aplica os cursos também? Então, eu ministro o curso, aplico os cursos e também atuo atendendo ainda o cliente. Então, eu trabalho no estúdio com atendimento do dia a dia, ministro aulas e também sou palestrante de eventos e tudo mais. Você trabalha aqui em Nova Iguaçu? Qual é o estúdio que você trabalha? Sim, eu fico localizada ali na Estrada da Palhada, em Nova Iguaçu mesmo, só que é mais um pouquinho lá para o baixo, né? Na Estrada da Palhada, por enquanto, eu acredito que existe um tempo. Então, por enquanto, eu estou localizada aqui ainda, na Estrada da Palhada, aqui em Nova Iguaçu mesmo. Agora, a rede social é para só conhecer você, o seu trabalho, como é que você também pode atuar, tanto na palestra, quanto também na vida profissional com cabreireira. Qual a minha rede social, no caso? Exatamente. Então, a minha rede social é esterrodriguezê, né? No final, tive que colocar um é, então, é a nossa rede social hoje que a gente mais divulga, é o Instagram, né? É uma rede social mais atraente, então, eu posso deixar ela mesmo como uma principal, o Instagram, esterrodriguez. Esterrodriguez, muito obrigada pelo carinho, pela entrevista maravilhosa, pelo Última Hora, tá? Pode contar com a gente sempre, pela Última Hora, tá bom? Muito obrigada. Oscar Miller, direto aqui do Diamond Flat, para Última Hora, sempre nos melhores eventos.